A gente vem trabalhando com a leite de corte desde o princípio, desde o fornecimento do sistema de ordem, e eles atendendo bem, a gente conseguiu, eles ofereceram o sistema em service, e a gente optou pelo fato da possibilidade de ter o produto na hora certa, com a disponibilidade dele. Tudo é longe para nós aqui, então a entrega sendo feita na hora certa, a gente sempre tem a garantia de ter o produto na mão, na hora certa. A principal eu falo que é a garantia de ter o produto na hora certa, os vencimentos que você pode programar, e as qualidades do produto. Eles fazem a previsão para seis meses, e nesses seis meses a gente já tem um histórico de consumo, que a gente já vem vindo com o consumo, e aí eles fazem o programa, e já vem servindo de 30 em 30 dias, vai entregando os produtos na medida do contrato. Eu recomendaria, é uma garantia que o produtor tem para fornecer, para ter os produtos na mão.